Você tem sonhos, assim, que você pretende realizar? Ó, pastor, eu vivi uma experiência de... Eu não tinha sonho, né? Eu até pus o testemunho no Face, não sei se você viu. Eu não tinha sonhos, mas eu nunca tinha me atentado a isso. E aí foi domingo que o Anderson pregou sobre sonhos de novo, né? Porque Deus acabou de realizar um sonho que ele tinha colocado, que é o meu salão, né? E aí Deus ministrou no meu coração. Agora, o seu sonho... Porque eu falei, nossa, agora não tem mais nada, né? Agora o meu maior sonho é a conversão do meu pai. Fala sobre o salão para quem está em casa, quiser ir lá te conhecendo, onde que está, o que você faz, explica para o pessoal. O meu salão é de... Eu sou manicure, né? Para contar a experiência, você fala? E até então eu fazia unha no meu quintal, né? Durante seis anos eu... Mas eu já faço unha há uns 13 anos. Mas lá na minha casa eu fazia unha no meu quintal, né? Seis anos trabalhando lá no meu quintal. E até então eu estava acomodada, né? Até na pandemia o Ivaldo, né? Você ficou seis anos fazendo unha dentro da tua casa? Dentro da minha casa no fundo, no quintal. Ali na lavanderia, sabe? Ah, entendi. Com as minhas coisinhas. E aí eu vim no culto, o Ivaldo pregou. E o Ivaldo pregou sobre sonhos. Ah, sim. E aí no final ele falou assim, agora vocês orem e som do coração, né? Dá uma olhada aí qual que é o teu sonho. Falei, nossa Deus, eu não tenho sonho nenhum. Ah, bem assim de boxe, eu já identifiquei. Já identifiquei, eu não tinha sonho. E aí eu falei para Deus, me dá um sonho, né? Eu não tenho sonho. E aí eu estava orando durante a pandemia, né? No meu quarto. E aí Deus falou assim, eu sei que você é grata pelo que você tem. Mas eu tenho mais. E você não está enxergando. Porque o Daniel, ele tinha saído do serviço. Ele estava com dinheiro em mãos para fazer meu salão. E ele falou, vamos fazer teu salão. E eu, não. Vamos mexer com isso agora, não. Eu estava acomodada mesmo, né? E aí eu falei, não. Agora, aí acendeu, né? Esse desejo de ter o salão. Só que aí já não tinha mais o dinheiro, né? Para fazer tudo. E aí eu comecei a orar em cima disso, né? E aí eu lembro que a Rosinha foi lá em casa. Ela foi fazer oinha pela primeira vez. Ela falou, nossa, aqui dá certinho o salão, né? E eu falei, então, a gente está com um projeto de fazer um salão. Ela falou, não, vou começar a orar por você. A Rosinha é boca de Deus, calma aí. Aí foi que a gente começou a ir atrás, né? Para fazer. E aí eu estava vendo uma forma da gente fazer, porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu comecei a orar para Deus. Deus, como que eu vou fazer? Vou financiar, né? Eu quero fazer de uma forma que o senhor sabe, né? Mas já começou os projetos, né? Já começou o projeto. Só pelo fato de pensar, tipo, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aos poucos, eu vou financiar e já comecei essa aula, né? E fora isso, eu já tinha na minha mente o desenho do salão. Eu já enxergava. E aí um dia a Yasmin acordou, mãe, eu sonhei com o teu salão. Eu falei, ah, me fala como que era. A Alexandra foi falando e era o mesmo do meu pensamento, o que eu vi. E aí eu fui até na internet, a parede era assim, ela era desse jeito, tal cor. O piso muito brilhante que ela via no sonho, igualzinho o que eu sonhava. E aí foi essa, buscando, né? Em Deus, como que eu vou fazer, né? E aí chegou, a gente foi atrás do pedreiro, foi indicado um pedreiro muito bom. E esse pedreiro, ele falou, ó, só vou ter daqui uns seis meses, mais ou menos. E aí a gente dá aquela descansada, né? Ah, vai demorar, né? Tava esperando fazer. Mas aí quando foi numa quarta-feira, o pedreiro chegou pro Daniel e falou, ó, isso foi numa quarta. Na segunda eu começo. E aí, nós não tinha nada. A minha sogra, ela tinha me dado a opção, né? Ela falou, vocês não precisam fazer empréstimo. Eu pago tudo e vocês me pagam. Ah, entendi. Não precisa de vocês. É, porque ela não vai precisar pagar a ajuda. Pois é só devolver. Só que eu tenho muito temor, Alexandre. Eu fiquei com medo de já aceitar e não for a vontade de Deus. Entendi. Então eu tava falando pra Deus. E aí, nessa quarta-feira, eu fui tomar banho pra vir pro culto. E aí eu peguei e orei pra Deus. Falei, Deus, o senhor sabe. Olha, ele falou que vai começar na segunda. O senhor sabe que eu não tenho nada. Né? Me dá uma direção. Se é pra nós financiar. Se é pra nós aceitar a minha sogra, né? É, ajudar a gente. E aí eu fui pro culto. Quando chegou aqui no culto, o Anderson foi usado. Ele veio na minha frente e ele falou assim, Renata, Deus tá mandando te falar que tem pessoas que Deus manda fazer. Mas no seu caso, é o próprio Deus que faz. Olha que legal. E aquilo lá foi um peso. Então foi uma resposta, assim, muito grande no meu coração que eu entendi que era uma oportunidade que Deus tava me dando. Da gente não ter que pagar juros, né? E uma coisa que não iria afetar ela, porque ela se dispôs, porque ela tinha condições de nos ajudar. É porque quando é família, a gente fica naquela, né? Mesmo que a pessoa tá ajudando, você fica com receio, de repente, de tirar e depois ficar meio complicado o fato de devolver, né? Porque você não sabe quando a pessoa vai precisar. Mas aí foi tudo estipulado. Ela falou, vocês vão me pagar tanto por mês. E era um valor. E tudo casava. Eu só queria uma confirmação, né? E aí foi que a gente foi construindo tudo. Mas aí a gente vai vendo o preço das coisas, porque subiu muito coisa de material. E eu nunca tive noção de material, né? Quando eu fui escolher o piso mesmo, Alexandre, eu tinha visto esse piso pela internet. E é do jeito que eu queria. Tudo até na visão do sonho, né? Da Yasmin. E aí eu fui ver o preço. Eu falei, não, eu acho que eu tô querendo demais, né? Já tô tendo um salão. Acho que isso daqui é demais pra mim. Vou ver pra mim escolher um mais barato, né? Vou atrás de um mais barato. E aí eu achei tremendo. Porque era o que eu queria. Deus sabia a minha vontade. Que eu tinha daquele piso. Eu tinha vontade de uma cuba. Tudo Deus fez, assim, pra agradar o meu coração, sabe? Porque eu tava em Ribeirão, vendo os pisos. E eu tava bem assim... Porque eu não achava igual e mais barato. E aí Deus usou a minha sogra. Porque ali eu até falei pra ela. Falei, olha, você não entendeu. Mas eu falei chorando pra ela. Você foi boca de Deus ali pra mim. Porque a hora que você me falou, Renata, você gostou daquele piso? Vamos pegar aquele piso. Então eu entendi ali que Deus tava me agradando. Que Deus tava tendo prazer em fazer. Poder se dar o melhor. Me dar o melhor. Que às vezes a gente se coloca numa posição tão abaixo, né? E Deus quer te dar. Deus quer te agradar, né? É até esse cuidado de pai que eu vejo hoje. De ter esse prazer em fazer pequenas coisas que me agradam, sabe? Que me enchem. E eu vejo muito o amor de Deus nisso. E aí meu salão foi construído. Hoje tá pronto. Tá pronto. Assim, faltam alguns detalhes. Que também foi outra coisa que... Porque foi assim, ficou pronto o salão. E eu, no meu coração, eu pensava assim... Agora eu vou comprar os móveis, né? Depois eu entro. E aí o Daniel ficava assim... Você não vai entrar no salão? Você não vai entrar no salão? E aí eu falei... Gente, eu não quero entrar agora, né? Aí eu até percebi... Olha como que Deus é, né? Ele vai trazendo à tona coisa que tá no teu interior que você nem entende. Eu percebi que eu tenho uma certa resistência quando alguém me manda fazer alguma coisa. Ah, tá. Aí eu peguei e falei assim... Deus, por que que me incomoda tanto eles ficarem me mandando? Parece que tá forçando. E aí foi esse tempo atrás... O Daniel falou assim... Renata, vai fazer frio. Põe as suas coisas lá dentro. Trabalha lá dentro. Porque lá é aberto onde que eu trabalhava, Alexandre. Quando chovia, às vezes se era de vento, molhava as clientes, sabe? Ele falou, vamos pôr tuas coisas lá. E aí foi numa quinta noite. Falei, então vamos. Peguei e eu senti assim que foi até uma coisa que eu deixando, sabe? Quando você se deixa, quebra aquela coisa do meu querer, da minha forma. E eu coloquei as minhas coisas lá dentro. Tipo, Deus tá usando as pessoas e eu tô me fechando aí. É, exatamente. Às vezes a gente se prende da forma que a gente quer. E aí eu coloquei as coisas lá dentro, numa quinta. E aí comecei a trabalhar lá dentro, né? E as minhas coisas são tudo simples, sabe? Ainda. E aí a Marcela... Depois eu coloquei o testemunho. E aí eu achei tremendo. Porque a Marcela, ela falou assim... Rê, a hora que eu vi o seu vídeo, o Espírito Santo falou assim pra mim... Eu me agradei da... Seria humildade? Sei lá. De eu ter entrado com o que eu tinha. Entendeu? De eu ter... De eu ter meio que... Porque, na verdade, eu deixei o meu querer, coloquei lá dentro. E foi quebrado, talvez, essa coisa de fazer do meu jeito. Eu entrei do jeito que eu tinha. E também, às vezes, eu tinha tudo aquilo pronto, né? E não tava sendo grata, talvez, né? Pelo restante que eu já tinha. É porque, querendo ou não, mesmo sendo simples, ainda estaria melhor que muita gente. É, pois é. E, às vezes, a gente se fecha naquela visão. Eu quero tudo novo agora, né? E não é assim. E aí ela falou assim... Deus se agradou, né? De você entrar com o que você tinha. E aí começou a florescer. Uma pessoa falou assim... Ó, eu vou te abençoar com isso. Ó, que legal. Outra pessoa, eu vou te abençoar com isso. E eram coisas, assim, que estavam no meu coração. E aí eu fiquei maravilhada. Porque, pra mim, começar a receber esses presentes... Eu tive que entrar com o que eu tinha, né? E talvez, se você tivesse resistido... Você não tava sendo abençoada. Exatamente. É isso que eu falei. Eu comecei a ver, assim... É... Eu tenho experiment... A gente vai experimentar a glória de Deus quando a gente vai se renunciar. Renunciar à nossa vontade, né? E eu comecei a enxergar também, Alexandre, que talvez aquela época que o Daniel tinha o dinheiro pra fazer o salão... Eu não experimentaria o que eu experimentei nesse salão. Entendi. Porque tem muito testemunho em cima disso. Então, talvez, muitas vezes eu tinha o dinheiro, mas também não era o tempo, né? Porque eu não ia provar. A gente queria fazer do jeito dele, né? É, então... E eu ia ter condições. Aí, a gente... Aquele salão foi feito em cima de condições nenhuma. Ali foi tudo Deus que foi fazendo. Hoje é na tua casa o salão? É, na minha casa. Eu fiz, assim, mais na parte da frente. Você mora na onde? Você mora na... Coab 2. Na Coab 2. Isso. Se as pessoas quiserem fazer unha lá com você, qual que é o teu contato? Ah, mas é pelo Face, né? Passar o telefone? É isso. É 9-9135-5431. Isso. E no Facebook, você tem uma página lá do Facebook? Tenho. É Renata Sestari. Ah, e o pessoal conheceu o trabalho dela. Uhum. E no Facebook, você tem uma página lá do Facebook, você tem uma página lá do Facebook.